Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma live da Associação Médico-Espírita do Estado de Pernambuco e para encerrar o semestre e a programação das atividades científicas da AMEPE nessa modalidade remota no primeiro semestre de 2021, vamos fazer um compilado de outras apresentações que já tivemos com a participação de alguns membros do Departamento de Saúde Mental da AMEPE, que são eles Paula, psicóloga, Lúcia, também psicóloga e Alberto, psiquiatra. Para iniciar com Paula, que fez uma análise do tema saúde mental na visão de Joana de Anjos, Paula, com a pandemia houve um aumento nas investidas dos irmãos menos esclarecidos sobre os irmãos encarnados? Boa noite, Arthur, Alberto, Lucinha e as pessoas aí que estão nos assistindo, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que a gente consiga levar uma palavra de consolo aí para os corações aflitos. Eu digo que o aumento, Arthur, acontece por conta das nossas emoções e como nós estamos gerenciando nossas emoções agora durante a pandemia, então a gente teve realmente um aumento nos transtornos psicológicos e isso desequilibra muito a nossa estrutura e como nós nos sentimos mais frágeis emocionalmente, nós acabamos sendo, vamos dizer assim, presas fáceis, né? Nas mãos daqueles irmãos que, infelizmente, ainda não alcançaram o seu objetivo, o objetivo que é a evolução. Então, Joana, no capítulo desse livro aqui, que eu trouxe até para mostrar para vocês e indicar Luz nas Trevas, tem um capítulo falando sobre as interferências espirituais e ela, inclusive, dá dicas de como a gente perceber essa intervenção dos espíritos e é exatamente o que eu percebo muito, eu não sei o caso do Alberto e da Lucinha, mas eu acredito que sim, muito do que a gente ouve dentro do setting terapêutico, assim, o que eles trazem como sintoma, está muito linkado ao que a Joana fala aqui, como, quais são, que tipo de comportamento nós passamos a adotar quando a gente está sob essas investidas. Sim, houve um aumento, sim. Lúcia, então Paula estava falando sobre esse aumento das investidas dos irmãos desencarnados sobre os irmãos encarnados e é natural que a gente tenha uma preocupação com o nosso estado de saúde, como é que a gente pode preservá-lo. Então, para Emmanuel, que conceito de saúde é esse? Como é que ele se aplica para essa área de saúde mental? Está sem áudio, Lúcia. Desculpa, gente, estava sem áudio. É interessante, né, porque quem assistiu antes uma das palestras, né, do Eduardo Gomes, ele falava sobre Emmanuel, colocando exatamente, né, como a gente não pensa em Emmanuel como sendo um dos mentores que fale sobre a saúde mental, né? No entanto, o Emmanuel, ele tem um livro maravilhoso que se intitula, inclusive, Emmanuel, psicografado para o Chico Xavier por ele, o próprio Emmanuel, e tem um capítulo bem interessante, que é o capítulo 23, que vai falar exatamente sobre a questão da saúde humana. E para Emmanuel, tem um conceito que a gente escuta muito, inclusive na AME, nos nossos encontros, que ele fala que a saúde é a perfeita harmonia da alma, né? E aí, ele discorre nesse capítulo sobre o avanço da medicina, todo o histórico da medicina, né? E ele vai falando exatamente como, de acordo com a evolução da humanidade, essa medicina, ela foi evoluindo, né? Mas nenhuma medicina do mundo vai dar conta da saúde integral se ela não integrar em si o espírito. Porque o nosso paradigma é muito do corpo, né? Para as doenças como sendo relacionadas ao corpo orgânico. E para Emmanuel, como ele mesmo descreve na definição que a gente acabou de ouvir, saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, ele parte, como os autores aí que a gente vai ver também, claro, a Joana e outros mais, que vão falar que todas as doenças advêm do espírito, né? Então, são as reencarnações passadas, são as coisas, as mazelas que a gente vai trazendo, são todas as nossas vivências e os nossos abusos, lógico, atuais. Mas tudo isso decorrente do movimento do espírito. Então, é bem interessante essa visão, porque nós temos a tendência de pensar que nossas doenças, elas são apenas orgânicas. E o Emmanuel vai trazer que nossas doenças advêm do espírito e, de acordo, não é, exatamente com a moralização do indivíduo, é que a gente vai tendo autoconhecimento, autocuidado, e, consequentemente, a gente vai aprimorando a nossa saúde, tendo a consciência de sermos seres espirituais, buscando servir e seguir o Mestre, Jesus. E agora que Lúcia abriu um pouco mais de espaço para essa compreensão da espiritualidade na vida humana, Alberto, que espaço é esse que essa espiritualidade pode, deve ou vem a ocupar? É muito interessante pensar, Arthur, e refletir sobre essa pergunta, né? Eu acho que no momento sócio-histórico que a gente vive, espíritos imperfeitos, de terceira ordem, envolvidos no manancial de doida e angústia, eu acho que a espiritualidade ocupa hoje um lugar de reparo nas nossas existências, sabe? Eu acho que é um lugar de preencher lacunas, de significar as nossas angústias, de significar as nossas dores, para que a gente possa construir essa dita saúde que o Lucinha acabou de lembrar para a gente. Vejam como Emmanuel, talvez ele é até um tópico, ele é ousado, na hora que ele diz que a saúde é perfeita à harmonia. Não é só a harmonia da alma, é a perfeita. É como se ele conseguisse abraçar e trazer um tom de integralidade, de completude para essa concepção do que é saúde. E não tem como a gente falar de um equilíbrio que ele contempla a instância física, social, psicológica, espiritual, cultural, ambiental, única da nossa saúde, sem a gente contemplar o que é a essência desse processo, o que é a realidade do espírito. Então, na hora que a gente fala de perfeição e de harmonia, você me pergunta, Arthur, qual é o espaço da espiritualidade? Eu acho que é um espaço hoje de reparo. Eu acho que no nosso futuro não é mais um espaço de reparação. Vai ser um espaço talvez de uma vivência mais plena, mais completa sobre isso, sabe? Mas hoje é um espaço de reparo. É para completar aquilo que a gente deixou de lado ao longo dos nossos caminhos anteriores. Pensando nessa trajetória de todos nós, enquanto seres espirituais, vivendo uma experiência terrena na Terra, convivendo com outros irmãos que também estão passando pelas suas adversidades, lidando com as suas tripulações, Lúcia, que análise é essa que Emmanuel faz da medicina durante os nossos tempos? E para onde é que ela está indo? Sem áudio, Lúcia. Ele vai dizer que antes, até a metade, mais ou menos, do século VIII, a medicina era vista bem dentro daquela coisa da Idade Média, onde a gente atribuía as doenças a todas essas questões que os egípcios usavam para curas e tudo mais. E era muito atribuída a questão dos humores, que é bem interessante, né, Alberto? Porque, assim, e Paula, porque os humores têm a ver com os transtornos, né? Os transtornos de humor da psiquiatria. Então, veja que lá nos primórdios do século VIII já tinha, né, por aí essa questão. Mas aí entra a questão da microbiologia e todas as questões dos laboratórios, né? E aí as pessoas começam a atribuir justamente a visão das lesões orgânicas como sendo as causas da doença. E aí, depois, né, ele vai falar que o caminho que vai sendo percorrido dentro da área da medicina, né, da saúde, vai entrar exatamente na medicina natural. E tem muito a ver com o que Alberto estava falando, porque, na realidade, ele vai dizer, no final de toda a sua análise, que a medicina está caminhando exatamente para essa área, né, da espiritualidade, porque a ciência não dá mais conta de responder a todas as questões que nós temos, né? Nós, como profissionais de saúde, mental, no caso, nós vemos alguns fenômenos acontecendo com nossos pacientes e como temos essa visão, né, espírita desses fenômenos, lógico que a gente não vai trazer isso para o setem terapêutico, falando necessariamente de religião ou de nenhum fenômeno, digamos assim, mais espiritualista. Mas, né, havendo abertura, é importante a gente perguntar para a gente tratar a pessoa como um todo, porque o caminho que nós estamos indo e que Emmanuel diz que nós vamos chegar é exatamente o que o Alberto estava falando, é da medicina que ele chama medicina espiritual, né? E essa medicina natural, digamos assim, seria utilizarmos o nosso próprio corpo para a nossa própria cura. Não só as drogas sintéticas, todos os psicofármacos e tudo que é utilizado aí, mas o autoconhecimento, o famoso autoconhecimento do conhece-te a ti mesmo, né, que é falado no Evangelho segundo o Espiritismo, através do Sócrates. E aí a gente vai entrar nesse autoconhecimento para a gente poder desvendar dentro do nosso próprio corpo quais são as causas psicológicas, emocionais, mentais, das nossas doenças. E aí a gente vai passar a praticar, então, e vamos chegar nessa medicina espiritual, que é um pouco do que já vem acontecendo, graças a Deus, né? Com os olhares aí, quando a gente vai ver os fenômenos que vêm acontecendo, e a ciência não mais brigando com a religião, né? Que também está lá previsto no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma coisa não quer contradizer a outra, muito pelo contrário, inclusive uma auxilia e é auxiliada pela outra. Então é isso, ele vai levar a gente para essa conclusão, que a gente vai chegar nessa medicina espiritual. Que bom que você já fez essa análise e já teceu também algumas reflexões sobre quais são as recomendações de Emmanuel, né? Para essa nova medicina dos tempos mais modernos. Mas retornando para Joana de Ângeles, em que no livro Luz nas Trevas, no capítulo sobre o Reino dos Céus, ela afirma, Que olhar é esse que Joana tem sobre o pensamento, Paula? Pensando nessa articulação, nessa necessidade de articular, dentro da perspectiva da medicina espiritual, a relação entre a mente, o corpo, o cérebro, o espírito. Sem áudio, Paula. E agora? Voltou? Então, em toda a série psicológica da Joana, ela enfatiza muito a questão do pensamento, de como gerenciar esses pensamentos, a importância deles para a nossa saúde mental. Eu achei interessante a Lucinha dizer assim, a gente pensa no Emmanuel e não associa a saúde mental. Mas ele fala muito sobre isso, inclusive sobre o pensamento também. Eu percebo que ele, o Leão Denis, também fala sobre o pensamento. Então, eu vejo que vários espíritos, a Joana, eles têm muito essa preocupação de falar para nós que nós somos herdeiros de nós mesmos, a partir do que nós construímos na nossa mente. Essa frase, inclusive, é do Manuel Filomeno de Miranda, que está lá no livro Luz nas Trevas. Eu amei essa frase. Eu fiz até um post sobre ela. Então, assim, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e quando a gente pensa que o que é que está acontecendo com a Terra, muitas pessoas entram nessa vibração do medo, entram na vibração do medo da morte, do medo de pegar o Covid, e essa vibração enfraquece o nosso sistema imunológico. Importante a gente frisar isso. A gente acaba desenvolvendo doenças que não estavam prescritas, vamos dizer assim, no nosso planejamento reencarnatório, justamente porque nós não conseguimos autogerenciar o reino dos céus que deveria estar dentro de nós, que é a proposta do capítulo da Joana. Então, a gente tem uma ideia errônea de que é inalcançável o reino dos céus, principalmente quando a gente está dentro de um processo pandêmico. Mas esse reino dos céus, ele é sim possível, porque muitos de nós vivemos esse reino dos céus quando a gente decide estudar e escolher trabalhar em cima do bem, trabalhar para ajudar, trabalhar para construir, mesmo no processo pandêmico. porque alimentar o medo, isso não vai fazer com que a pandemia deixe de existir. Isso é uma coisa que está além de nós. Então, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos para que a gente possa criar forças dentro de nós, aumentar a nossa imunidade. Aí, o Emmanuel traz a medicina espiritual, que é justamente, eu digo que a gente tem como acessar e acionar a farmácia que nós temos dentro do nosso corpo para que a gente possa se imunizar, inclusive, das doenças da Terra. Por que tem pessoas que pegam Covid e outras não, que tiveram contato físico? Físico, eu conheço cônjuges que dormiram juntos, que namoravam, um com Covid e o outro não estava, e não pegou. Isso tem uma explicação espiritual, gente? Isso não é por acaso. Então, assim, e quando você vai estudar essa pessoa, e eu tenho casos dentro do consultório, então, quando você observa o que é que essa pessoa, em que energia essa pessoa vibra? Essa que não pegou o Covid, né? Que energia? Normalmente, a pessoa não tem medo, se cuida muito, porque a gente tem que se cuidar, sim. A gente não tem que... Ah, eu tenho fé, não vou pegar Covid, então não vou andar de máscara. Não, a gente não tem nada a ver isso. Então, assim, são pessoas que se cuidam muito, mas não vibram nessa energia do medo. Tem muita fé em Deus, acredita que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, que ninguém desencarna porque foi o acaso. Tudo, a gente já nasce com o nosso planejamento, todo formado, reencarnatório. Então, por que tem pessoas idosas com Covid que foram entubadas e voltam para casa? E outras pessoas jovens que não voltam? Então, assim, está tudo muito construído. Dentro do planejamento, eu acho que é através do pensamento do que a gente vibra. E aí, como é que a gente pode se engajar nessa construção a partir dessa visão da espiritualidade como um componente central, como um componente fundamental da experiência humana? É muito interessante. Na hora que a espiritualidade fala para a gente, orai e vigiai. Se vocês já pararam para perceber, o orai e o vigiai, ele acaba ocupando lugar de dualidade nesse processo. É como se o orai envolvesse diretamente a espiritualidade e o vigiai envolvesse diretamente a pessoa nesse processo. Eu oro para recorrer à minha fé, àquilo que é subjetivo, ao sagrado em mim. E aí a gente contempla toda essa estrutura de edificação do reino dos céus, de nosso coração, na nossa vida, na nossa essência. E a vigilância depende de mim. E não é vigilância somente em relação ao que a gente ora, ao que a gente vida. É vigilância em relação aos nossos próprios pensamentos, ao que a gente atrai, ao que a gente está inserido. Na hora que a gente fala do engajamento, Arthur, para uma vida saudável, que contemple aquela concepção de saúde, que abraça a harmonia da alma, que equilibre, que contempla a realidade do espírito. A gente fala da vigilância na hora que implica o sujeito diretamente nas suas escolhas. O que a gente vibra, o que a gente faz, o que a gente come, aonde a gente está, de que forma a gente enfrenta as situações. Mas também assumindo a nossa pequenidade diante desse processo. Orai, recorra, busque de alguma forma. Então, na hora que a gente envolve esse engajamento, ele vem do envolvimento em um sujeito ativo, um espírito que ele é livre, que ele tem o seu livre-arbítrio, as suas escuras que pertencem a si, mais a vigilância de uma espiritualidade que está para além dele, que contempla, que abraça, que vibra e que protege. E aí, Paulo, para a gente caminhar para o nosso finalzinho da live, pensando nas recomendações terapêuticas de Joana, enquanto terapeuta de todos nós, quais seriam as principais recomendações dela para manejar, para administrar esse tipo de estresse que nos tanto faz sofrer, e que nos faz sofrer também, por consequência, por ver nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, nossos pacientes, também em situações de vulnerabilidade. Então, a Joana, no livro Conflitos Existenciais, ela dedicou um capítulo para falar sobre o estresse, e ela traz a terapêutica. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês, através do olhar da Joana, é que nós precisamos mudar nosso estilo de vida. Isso é algo hemorrágico, é para ontem, é vital, é vital. Então, se nós continuarmos na dinâmica que nós temos hoje, vibrando nessas energias que só nos destroem, a tendência é cada vez mais a gente desenvolver realmente transtornos psicológicos. A gente pode, sim, aumentar o nosso nível de ansiedade e virar uma patologia, uma ansiedade mais severa, e pode mais na frente, se não tratar, pode desenvolver uma depressão. Então, a Joana, ela traz isso, gente, com muita força. Ela fala muito. Precisamos mudar o nosso estilo de vida. Como? Trazer para nossas vidas práticas saudáveis. Nós somos responsáveis pelo nosso corpo. nosso corpo, nosso corpo é um templo. Precisamos cuidar dele. Então, a Joana enfatiza a alimentação, a Joana enfatiza a meditação. Fazer natação, Lucinha. Eu lembrei que você estava na natação há pouco, né? E a Joana, ela cita a natação. Ela cita atividade física como um todo, mas aí ela fala natação. Isso me chamou a atenção. Ela fala sobre a cultura. Fala sobre contemplar a natureza. São hábitos que... Eu ouço muitas pessoas dizer assim, Paula, eu não tenho paciência para fazer essas coisas, porque eu estou perdendo tempo. Então, é uma questão de saber o que é importante na sua vida. O que é que você quer manter ou trazer para que você tenha mais qualidade de vida, para que você consiga passar pela pandemia de uma forma tranquila. Tem uma pessoa, né? Uma seguidora nossa, uma vez ela mandou uma mensagem para mim, ela falou assim, Paula, eu fico com raiva quando eu te escuto. Ela falou assim para mim, Paula, eu fico com raiva quando eu te escuto, porque tu fica mandando a gente meditar. Eu odeio meditar. Eu não quero meditar. E você fica dizendo, eu tenho que meditar. Mas eu não vou abrir mão disso, gente, porque a Joana fala muito da meditação. A meditação traz, leva a gente para um estado alterado de consciência, eu posso dizer assim, porque a gente entra em uma outra dimensão. A gente ativa a nossa glândula pineal, a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxerga no dia a dia. Então, quem quiser ter saúde mental, traz essas práticas para a tua vida, porque na psicologia da Joana de Ângeles, para mim, é o que me, é o meu, é a minha vida. Eu sou acadêmica, fiz psicologia aqui, amo a ciência muito, mas se eu não tivesse a psicologia da Joana de Ângeles, eu não seria ninguém. e eu falo isso de coração. E agora que a gente já teceu essas reflexões, o que é que a gente pode arrematar nesse final, Alberto? A gente cuida do espírito ou cuida do corpo? É interessante que a gente pare e pense, Arthur, que talvez a lógica inicial desse processo é a tomada de consciência que eu sou um espírito. e a gente tem mania de falar, não, o meu espírito e o meu espírito e não é em terceira pessoa, em primeira pessoa é eu, espírito. E eu fico sempre corrigindo as pessoas assim, é o eu, espírito. O que eu tenho, o que é uma propriedade, uma aumentânea minha a esse corpo físico aqui, que é um veículo de extrema importância para que o eu, espírito, possa conseguir progredir, crescer, evoluir, se desenvolver. O nosso espírito tem propriedades que nós ainda não temos nem consciência. O eu, espírito, tem competências que não conseguem ser expressas porque, para mim, nesse momento, no meu cabelo evolutivo, elas ainda não cabem na minha existência. Elas não têm como se expressar por conta disso. Esse corpo aqui que muitas vezes, até partindo de uma interpretação deturpada da doutrina espírita, ele serve de prisão, de jaula, isso aqui é um bálsamo. Isso aqui é um veículo que a gente tem para conseguir, mais para frente, poder ter a possibilidade de expressar as competências e as propriedades que o eu, espírito, traz. Então, não adianta a gente ter um foco gigante, como o Paulinha falou, no foco da manutenção da saúde do corpo, e a gente fala da academia, da atividade física, da alimentação, sem a nutrição também do que é a essência, que é o próprio espírito. mas, por outro lado também, e aí os religiosos que têm que se cuidar também, não adianta uma supernutrição da saúde desse espírito, da essência, se há um descuido do corpo. Então, se eu falo de saúde integral, eu falo de cuidar do espírito que eu sou e cuidar do corpo que eu tenho, que são as minhas únicas duas molas que vão fazer crescer e evoluir. Então, tudo isso aí que a Paulinha falou na hora que ela fala da saúde espiritual, a gente entende que de uma forma direta ou indireta também vai estar sendo cuidado do corpo físico, que na hora que eu pratico a natação, que eu me alimento bem, eu também estou nutrindo o meu espírito de forma saudável na hora que eu coloco ele numa vibração superior. Então, a gente tem que cuidar de tudo, do espírito que eu sou, do corpo que eu sou. Isso é a lógica da saúde integral que a gente tenta fazer todos os dias. Tenta fazer. Infelizmente, para nós mesmos, não tem resposta fácil ou porta mais larga, né? Precisa cuidar do corpo e precisa cuidar do espírito também. É um pacote só e um pacote bem mais complexo. O desafio é, como se diz na atualidade, a gente que lute com a ajuda da espiritualidade que está sempre parando e apoiando. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, Alberto, Paula e Lúcia, do Departamento de Saúde Mental da Associação Médica Espírita do Estado de Pernambuco, para arrematar nesse finalzinho de semestre de 2021, ainda pandêmico, com mais uma live, e mais um conjunto de reflexões sobre a obra, sobre a relação entre a medicina e a espiritualidade e a gente conseguir caminhar um pouquinho mais, galgar mais alguns passos em torno desse trabalho que nos chama a todos. Muito boa noite para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.